São Paulo parou, não é? Carla Vilhena. Sim, Chico, parte da cidade parou por três horas. O protesto começou na Avenida Paulista, onde duas ciclistas morreram em três anos. A vítima mais recente foi a Juliana, uma bióloga de 33 anos, que acreditava em melhorar o mundo com pequenas atitudes. Infelizmente, ela não foi a única brasileira, como vocês disseram, que morreu em consequência da violência no trânsito. No meio de carros e ônibus é que se percebe como a relação entre as bicicletas e o trânsito é difícil, perigosa. Pessoas que não têm noção das leis que envolvem o ciclista, os direitos que o ciclista tem, acabam jogando o carro em cima, a gente é o lado mais fraco no trânsito. E é assim no Brasil inteiro. Na sexta-feira, cinco ciclistas morreram em cinco cidades diferentes. Os acidentes provocaram manifestações em várias capitais. Em Porto Alegre, os ciclistas pediram campanhas de educação no trânsito. Bicicletas foram erguidas em homenagem às vítimas em Florianópolis. Em Cuiabá, faixas e balões pretos simbolizaram o luto pelas mortes. A manifestação em Salvador foi na orla da cidade. Em Aracaju, uma bicicleta foi pintada no local onde aconteceu a última morte de um ciclista. Em João Pessoa, as bicicletas foram decoradas. Em Manaus, os manifestantes fizeram orações. Em Brasília, o protesto atravessou a esplanada dos ministérios. A Praça do Ciclista foi escolhida como ponto de encontro do protesto em São Paulo. Ela fica numa das extremidades da Avenida Paulista. Um bom lugar para lembrar que o espaço nas grandes cidades é apertado, sim, é disputado. Mas que uma bicicleta no meio da rua não é um obstáculo atrapalhando o trânsito. É outro veículo que tem direito de circular com segurança. Eles sempre acham que alguém que está atrapalhando a via. Essa é a impressão que a gente sente. E as pessoas não sabem que elas podem ter filhos, podem ter marido. Tem alguém esperando em casa. Os ciclistas saíram da praça às oito da noite e fecharam o trânsito na Paulista. O grupo circulou pela cidade acompanhado de perto pela polícia militar e pela companhia de trânsito. Pararam na frente da Câmara Municipal. E na Prefeitura. A cada vez que interromperam o trânsito, ouviram protestos dos motoristas. E responderam com apitos. Só às onze da noite, os ciclistas se dispersaram pelo trânsito que ainda respeita pouco os mais fracos. O mundo ideal seria viver todo mundo junto, com harmonia. Não precisa um ficar disputando o lugar com o outro. Acho que a rua é lugar para todo mundo. Segundo a Companhia de Trânsito de São Paulo, morre um ciclista por semana na capital paulista. Agora, essas duas que morreram na Avenida Paulista, Renata, são ciclistas que faziam parte de grupos, que são ativistas e tal. Essas mortes chamam muito a atenção. Agora, todas essas, olha, um por semana que morre na capital paulista. Todas essas pessoas anônimas, milhares, que usam a bicicleta como meio de transporte e cujas mortes não são noticiadas, todas merecem o mesmo respeito. É por isso que a gente tem que mostrar, tem que noticiar. Esses protestos são importantes, porque é um problema importante que precisa ser discutido nas cidades.